Salve galera, beleza? Antes de ir pro vídeo, eu gostaria de apresentar a plataforma da EPUZI pra vocês. É uma plataforma de campeonatos, né, de vários jogos, mas aqui a gente vai estar jogando com o Valorant. Tem vários estilos de jogo, então 1 contra 1, 2 contra 2. O mais usual é o 5 contra 5. Você consegue filtrar por região, então se você, por exemplo, é um viewer que não é aqui do Brasil, você consegue jogar campeonatos na Europa, por exemplo. Basta se registrar na plataforma, juntar o seu time ali e jogar. Se você conseguir ganhar, existem premiações ali em dólar, tá? Então se você ficar em primeiro, segundo, em alguns campeonatos até em terceiro, você tem essa premiação em dólar, que você consegue resgatar com, por exemplo, o Paypal. E todos os campeonatos, eles têm ali limite de times, você faz o check-in, é todo um processo bacana. As orientações são bem claras no site, vou deixar o link aí embaixo. Se vocês se interessarem pra jogar alguns campeonatos lá, é só se registrar lá no site e jogar. Tamo junto galera, bom vídeo e aproveitem. Ai, que lobby da Deep Web. Outro suco é de smoke. Ah, mas Outro suco é de smoke, mano. Ah, mas é mais fácil de ficar de doze dentro, né? Se você pensar pelo lado positivo, sempre tem um sorriso. Cara, tem um Yoru lá, véi. E quatro belistas. Avanção C, galera. Rato Arreira. Ô, o bagulho ativou em mim, pô. Vem com o pai. Gente, meu objetivo é tiltar esse Yoru esse jogo. O spike é deles. Já vai, Boltz. Quer outro? Você vai dar outro? Tomeado. Tomeado. Tem o que isso, Corina? Tomeado da dede. Tomeado da dede. Tá aqui, ó. Tô dando. Coneado, coneado, coneado. Tô dando aqui, ó. E aí, o botifaco, coneado, 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 coneado. É... É... Como é que era? Esqueci a roupa dele, pô. TCK, calma. TCK Forever. TCK Forever, maior bíceps do Radiante e do... Cala a boca, calma aí, calma aí, ele tá chegando o bot. Ó, vai ativar o zoom nele e cê abre rápido. Prepara, rápido, rápido, rápido. Quando ativar o zoom nele, cê abre. Menos 105, 105. Bora, galera. Ó, galera, deixa eu acarar o Yoru. Tem uma vandala no meu corpo, TCK, meio. Ô, coreano, eu posso ter dado um ou dois tiros a mais do que o Yoru, sem querer. Você quer dizer um ou dois pentes, hein? Você tá na tela? Pera aí, ele tá de vanda, eu tô com 10 de vida, valoriza. Eu tô com... Caralho, olha a minha lobby! Poxa, caiu no auspício! Eu não tinha bala! Nossa, eu não tinha bala! Ah, o Yoru tá bravo aí. Cadê o Yoru? Poxa, eu queria elogiar essa barba que cê cortou quase o quê? Dois que eu. O Jonsinho falou que é barba de macho alfa. Cortou a barba daquele jeito, tá jogando de brim. Só falta participar de cubo de moto verde de mão no face dele. E fica maromba também. Fica no meio aí, ó. Tá base? Ah, não, tá janela, janela, janela. Ai, tem um cara meia. Tem um cara contigo e outro meia. Aqui, ó, pinguei os dois. É barba de playboy, o Jonsinho falou aqui. Não, então, eu queria elogiar, porque eu tenho que fazer um bigode de cria pra minha live e não foi tão engraçado que essa bosta aí tá muito boa. Você bate o olho e você começa a rir. É bizarro, mano. Muito bom, mano. Relaxa, rapaziada. Esse clutch aqui, eu já ganhei ele em três nações diferentes. Pode narrar, por favor, Otsuka? Não. Concentra aí, pô. Esse é o de importantes. Deixa eu ver como é que tá essa barba do Otsuka, véi. Deixa eu abrir isso aqui. Pô, tá normal, não? Tá normal. Pô, eu achei que ia tá, tipo, shed, assim, tá ligado? Pô, Otsuka, eu quero te defender aqui. Se eu ver tua barba, tá normal, tá normal. Mas aí, olha o elogio de quem que tá... O único que tem barba aqui, não é... Assim, depois do Otsuka, a gente tem que, pô, botar aí, TCK e nu. Não, não tô zoando a barba, tô quietinho. Não, beleza. Não, não. Eu vou passar no menor que esse jogo faz duas semanas que não faz nem. Eu vou precisar, mano. Vamos parar, vamos parar. Pronto, eu sei que eu tô dando golfinhos, cara. Não faz aí, Otsuka. Vamos ganhar mais tempo. Beleza, agora você vai ter que fazer. Nu, pff. Ah, o Tchuto, 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 Tchuto. Não, não, Coreia, Coreia, não. Coreia, não, Coreia, não, o que que é, Nuzão? Não, não, parou, parou. Eu clipei, tá no Twitter, já. É, vamos uma C aqui, fazer os aqui, não sei, padrão. É, Nuzão, vamos mostrar pros caras aí como é que faz, não é? Quem é o Yoru, tem nem ideia, mas deu 100 no pistol, vai tomar, mano. Primeiro round, já tá falando a picoinha. Ai, Sayajin, seu safado, caralho. Olha a foto, olha a foto. Foi igual o Tchubaca agora, pô. Eu tenho certeza que você me recomendou dar certo. Miojo energético e treino de noite. Miojo energético. Mano, olha, olha só. De pré-treino, você toma 500ml de energético. E de pós-treino, você come dois miojos, dois ovos cozidos e um litro de energético. Enfim, câncer. Vocês não fazem nutricionismo, entendeu? Nutrição. Sei lá como é que é o nome do curso. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Ganhou, ganhou. Vai ganhar samba. Vai ganhar samba, pra mim vai estar parado, parecendo vendedor de picoléu, pateta. Aí, pronto. Aí, ganhou. Ah, é. Eu dou um panetone se o TCK banga meio aqui. E não deixar o cara avançar e me matar. Panetone? Não fez sentido nenhum. Ele tá vindo lutado, dá double. Tá vindo double. É um gênio. Corre, corre, corre. Ah, é. Ah, é. Foi long ult, long ult. Long haze ult. Beleza, beleza, beleza. Um de vida, um de vida. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Mano, cada um só pode falar uma frase, entendeu? Tipo, só pode falar aí, durante o fim do jogo. Ah, é, minha. A minha vai ser. Eu sou o TCK, The Cool King. Ah, não. A minha é, tá explotado aí. Ah, é. Eu sou o TCK, The Cool King. Ah, é. Tá explotado aí, ó. Tá explotado aí. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Eu sou o TCK, The Cool King. Ah, é. Tá explotado aí, ó. Eu sou o TCK, The Cool King. Ah, é. Tá explotado, tá explotado. Ae! Eu sou o TCK, Deku King. Ae! Tá explotado aí! Eu sou o TCK, Deku King. Tá explotado aí, ó! Ae! Tá explotado aí, ó! Tá explotado aí, ó! Eu sou o TCK, Deku King. Ae! Tá explotado aí, ó! Tá explotado aí! Ae! Cara, Deku... Eu tô com dó de saiyajin, né, mano? Acho que ele tá no fit. Ae! Tá explotado aí, ó! Já viram o tamanho da bomba do TCK? Ae! 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 Parece que é todo mundo usando soundpad! Vamos fazer aquele round que só pode falar gemendo! Vamos, vamos, vamos! Cada tiro é um gemido! Cada tiro é um gemido! Que história é essa, mano? É assim, ó! Mas tem que abrir o mic? Cada tiro é um gemido! Ah! Ei! Ah! Ei! O cara tiro é um gemido! Que dá efeito! O Cedvian não quer ver mesmo! Tem nego atirando aí que mandam! Ah! 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 Acabou, acabou o round do GM, mano. Volta ao normal, eu não vou conseguir jogar não. Mano, tem um que é melhor. Todo mundo vem morrendo, tem que soprar até acabar o round. Esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Ó, quem for morrendo tem que soprar no mío, aí tipo, vai morrendo vai soprando, não pode parar até acabar o round. Aqui o Sayatinho deve tá batendo a cabeça. Entrando lá, entrando lá. O meu foi o fôlego do gordão, é pouco. É um gênio esse cara. Gente, fica aí, a gente vai perder esse jogo. Entrou, 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 entrou. É, beleza. Gasta um inimigo. Mais um vai passar agora. Tá, 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 agora a gente espirou, vai. Qual que é o próximo? Foi do tornado ou foi? Quando morrer não pode parar de gritar vamo. Vamo, vamo galera, vamo. Vamo, vamo que dá pra pegar esse round, galera, sabe? Vamo ver esse round, galera, a gente tá vendo aí, acelerando. Vamo, 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 vamo cara, vamo ver esse round, galera. Vamo, tomando CT, vamo. Vamo, 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 vamo. Olha esse game, vamo. Tipo assim, o pior não é esse game, pra quem não ganhou, velho. E aí